A hospedagem representa a grande parte dos gastos com viagem, e quanto mais você economizar, mais rápido vai ter dinheiro para a próxima trip. Hoje eu vou te dar três gambiarras simples e honestas para você economizar muito dinheiro com hospedagem. Vamos lá! Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e dê um like para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. E agora vamos com a primeira dica! Então quando você for planejar sua viagem, você tenta ver os deslocamentos que você vai fazer de avião, de ônibus, de trem, se demora mais do que cinco horas. Pode ser seis, sete, dez horas de viagem. Tenta procurar as passagens de noite, porque aí você vai passar a madrugada no transporte, e até dormindo, né? Tem muitos ônibus que têm as cadeiras reclináveis que são muito confortáveis, dá para dormir tranquilo. E aí você economiza esse dinheiro que você gastaria com uma noite de hospedagem. Além disso, você vai deixar de estar viajando no transporte durante o dia. Então você vai ter aquele dia livre para você fazer os seus passeios. Além de economizar em hotel, você vai ganhar um dia inteirinho de viagem. Eu uso essa técnica em quase todas as viagens. Vou pegar um exemplo simples no Brasil. Por exemplo, de São Paulo para a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, são mais ou menos entre 10, 14 horas. Então você pega um ônibus noturno, você vai dormindo, quando você acordar você já está na cidade. Próxima dica, durma no sofá do hotel. O que seria isso? Na maioria dos hotéis ou hostels, eles tentam agradar ao máximo os clientes, para ter nota boa nos sites de reserva de hotel, tipo Booking, Hostel World. Então, normalmente, quando o hóspede chega e ainda não é a hora do check-in, eles fazem a gentileza de guardar as bagagens do cliente. Da mesma forma, o cliente pode ficar lá no sofá do hotel, na sala principal de estar ou no centro de convivência do hostel. Mesma coisa. Então, qual que é a técnica? Você planeja o dia de viagem para ele terminar depois da meia-noite. Você vai passeando pela cidade e tal, e aí quando chega meia-noite, uma da manhã, você chega no hotel. Só que o seu check-in é só no dia seguinte. Normalmente, check-in é meio-dia, uma hora da tarde. Só que você chegou muito antes, uma hora da manhã. Aí, o hotel, além de guardar a sua bagagem, eles deixam você ficar esperando dentro do hotel até o horário do seu check-in. E como de madrugada não deve ter ninguém na sala de estar, você pode deitar no sofá. Claro que você vai pedir permissão antes, no balcão, se deixam, mas normalmente eles deixam. Então, você fica dormindo no sofá, se coloca a sua mochila como travesseiro ou casaco. Tem uma técnica, né, que eu já ensinei, do casaco que tem mil e uma utilidades. E aí você dorme, você ganha aquela noite sem pagar o hotel. E aí você está zerado para o dia seguinte. E se você tiver sorte, o hotel ainda pode ficar com pena de você e te dar de cortesia o café da manhã. Isso já aconteceu comigo uma vez no Mianmar. Eu cheguei lá para as duas e meia da manhã no hotel. O check-in era só no dia seguinte. Então, eles deixaram eu dormir lá no sofá. Eu fiquei dormindo, foi umas sete da manhã. Eles me acordaram e me perguntaram. Ah, você não quer tomar o café da manhã? É cortesia, você não precisa pagar nada hoje. E aí eu... E a última dica, creio que tenha muita gente que aplica ela já. Seria pegar as amostras grátis que tem no quarto do hotel. Quando você vai no hotel, geralmente eles deixam shampoo, caneta, creme. Tudo com rótulo com o nome do hotel. Para que serve aquilo? Serve mesmo para a pessoa pegar e levar para outro lugar. Que aí vai fazendo propaganda daquele hotel. Então, isso aí já está incluso na sua hospedagem. E está pago. Você pode pegar. Outra vantagem disso é que você não precisa levar um frasco grande de shampoo, de sabonete líquido, que ocupa muito espaço na mochila. Você leva só um pouquinho no começo da viagem. Aí já no seu primeiro hotel você pega a amostra grátis. E aí você vai usando. Claro que muitos hostels não dão essas amostras grátis. A maioria. Mas aí que entra aquela estratégia que eu vou ensinar para vocês. Que você tem que dosar. Em alguns lugares da viagem você se hospeda em hostel para economizar. Em pontos-chave você se hospeda em hotel bom para você relaxar, descansar, repor as energias e pegar os cosméticos. Espero que essas dicas te ajudem a economizar muito dinheiro com hospedagem. Comente. Eu vou responder todos os comentários. Pode tirar todas as suas dúvidas. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto